Vai de quatro, vem de coxa, supera a pele que ela gosta Ela ficou de quatro e o bumbum mexendo Ela ficou de quatro e o bumbum mexendo Ela olhou pra trás e o bumbum mexendo Vai sentando devagar, vai quicando sem parar O DG lança pra tudo jeitinho que tu gosta Vai remexendo a cintura de risando na Vai remexendo a cintura de risando Vai, vai deslizando, deslizando Vai, deslizando, deslizando Vai, deslizando, deslizando Vai, deslizando, deslizando interference Vai de quatro, vem de coça, o pere a pere que ela gosta Vai de quatro, vem de coça, o pere a pere que ela gosta Ela ficou de quatro e o bumbum mexendo Ela ficou de quatro e o bumbum mexendo Ela olhou pra trás e o bumbum mexendo Ela olhou pra trás e o bumbum mexendo Vai sentando devagar, vai ficando sem parar Vai sentando devagar, vai ficando sem parar O DG lança pra tudo jeitinho que tu gosta Vai remexendo a cintura, deslizando Vai remexendo a cintura, deslizando Vai deslizando, deslizando Vai deslizando, deslizando Vai deslizando, deslizando Vai deslizando, deslizando